Vereador Senival Moura, vocês promoveram a isenção e multas às igrejas em até 120 mil reais. A Igreja da Graça, a qual faz parte o vereador Davi Soares, está promovendo a reintegração de posse que prejudica aproximadamente 78 famílias. Se por um lado vocês prejudicam a arrecadação, por outro vocês promovem a injustiça social. Está certo isso, vereador? Está certo isso, vereador? Contamos com a sua intervenção.